Música 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 De longe eu vi uma jogada balançando Pois eu só fiquei olhando para ver que tinha lá Vi uma sereia que ela me dizia assim Venha logo pescador, venha pra perto de mim Venha logo pescador, venha pra perto de mim De longe eu vi uma jogada balançando Pois eu só fiquei olhando para ver o que tinha lá Vi uma sereia que ela me dizia assim Venha logo pescador, venha pra perto de mim Venha logo pescador, venha logo pescador Venha logo pescador, venha pra perto de mim Venha logo pescador, venha pra perto de mim Venha logo pescador, venha logo pescador Que menina é aquela Que entrou na roda agora Ela tem um remelexo Que vá lá me Deus, Nossa Senhora Pé dentro, pé fora Quem tiver pé pequeno vai embora Que tiver pé pequeno vai embora Eu sou de Minas Gerais 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 Ai ai, meus amores, ai 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 Eu sou de lá, ai ai, meus amores, ai ai. 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 Olê olê, soma de mulher, olê olê, soma de mulher. Olha, eu sou uma menina na ponta do pé. Olha só uma menina na ponta do pé Pega uma cadeira pra ver como é Rebola a cadeira pra ver como é Samba miudinho na ponta do pé Pega uma cadeira pra ver como é Samba miudinho na ponta do pé Sama Mulher, Sama Mulher Requebra a cadeira pra ver como é Sama Mulher, Sama Mulher Sama Miudinho, só entra a mulher Sama Mulher, Sama Mulher Requebra a cadeira pra ver como é Sama Mulher, Sama Mulher Ô xoxô, barata Das cadeiras dá pro lado, olha aí Ô xoxô, barata Foi a cadada não me lago, olha aí Ô xoxô, barata É a danada não me lago, olha aí Ô xoxô, barata Ô xoxô, barata Foi a mulata não me lago, olha aí Ô xoxô, barata É o xoxô, barata É o xoxô, barata É o xoxô 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 O Baixo é Mulão do Sol O Baixo é Mulão do Sol